Mina Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra manter a gente se amar Pela de uns incêndios Pois você, minha pitula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Esmerikundi Oxidi, ai, ai, ai Mas comigo Ela não quer se casar Oxidi, ai, ai, ai Na Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar É feijão com jabá Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é índia Morte o mar do que é índia Vari, vari, bintipu Você me deixa doidão Você me deixa doidão Oxidi, ai, ai, ai Oxidi, paraguai Os paraguai Ela não quis viajar Oxidi, paraguai Comprei um redor Que uma calça Que uma calça pior Que ela não quer usar Eu não sei o que faço Dessa mulher eu conquistar Porque ela é índia Morte o mar do que é índia Vari, vari, beautiful Você me deixa doidão Você me deixa doidão Você me deixa doidão Você me deixa doidão Oh, yes Oh, no, ss Meu chuchu Oh, yes No, 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 no Eu te love, uuuu Espere que tem mais pouquinho Ooooooo! Cheeeeee!